Lá ao fundo, lá ao fundo. Assim, à sorte, vamos ter... Ei, já sempre festa aqui. Fátima. Sim, Fátima sim, pode ser. Um forte aplauso para a Fadinha. Pois é, e para representar a equipa azul... Cristiano Alves. Tenho que falar mais junto de microfone. Cristiano Alves. Cristiano Alves! E para a equipa azul temos a Fátima... Gonçalves. Gonçalves! O jogo segue, diz-me qual é, Vera. Pois é, este jogo número 5 chama-se Tu Escolhas. Põe lá a animação e, Fadinha, quando estiveres preparada... Carregas, saiu o desporto para 50 pontos. Pergunta. Uma pergunta de desporto para 50 pontos. Em que modalidade se destaca o atleta Neide Gomes? Um salto em comprimento. Número 1, salto em comprimento está... Correto e 50 pontos para a equipa vermelha. E agora a equipa azul. Cristiano, preparado? Música para 20 pontos. Vamos ver qual é a questão. O José Fico fez parte, UHF, Quartete 1111, ABBA, Banda do Cazaco. Resposta número 2, Quartete 1111. Mais 20 pontos para a equipa azul. E agora a equipa vermelha. Mais um número. 30 pontos. Cinema. Pergunta de cinema. Qual dos seguintes filmes não foi realizado por Steven Spielberg? Número 3, no limiar da realidade, está certo ou errado? Errado. O Cristiano, quer responder? Sim. Número 1. Resposta número 1. Vamos ver se o Cristiano roubou 30 pontos ali à equipa vermelha. Está correto. Mais 30 pontos para a equipa azul. Foi roubado. E pois é, Cristiano, novamente, novamente a jogar a equipa azul. 10 pontos, animais. Quem se dedica à criação de coelhos é? Coelheiro, apicultor, agricultor ou cunicultor? Número 2. Qual é a resposta? Resposta número 4. Rápido, rápido, rápido o tempo que está a contar. Resposta número 4. Resposta número 4. Vamos ver se a resposta número 4 está correta e se os dois pontos vêm para a equipa azul. Está correto. E agora, Fátima, faltam 3, 4, aliás, para escolher e mímica. Ainda bem que saiu 1. Foi dividido, foi dividido. E a palavra? Deixa-me cá ver nas minhas cávulas. Boa sorte, antes de mais. Isto é fácil. Percebido, Fátima. Estás à vontade. O palco é teu. Passerelle está correto. 100 pontos para a equipa vermelha. E agora, chegado ao final, vamos relembrar as pontuações. Vamos, vamos. Temos a equipa vermelha, com 720 pontos. E a equipa azul, com 930 pontos.